Oi gente, bom dia! Aqui é a Cátia Boroni do Diário de Facuaria do Corujano por aí e eu tenho uma surpresinha para vocês. Vamos ver o que é? É mais uma coruja! Porque uma coruja é bom, duas é bom, mas três é muito melhor, né gente? Vamos combinar aqui com coruja tudo de bom, né? E faltava uma coruja bubo virginianos da nossa família do Corujano por aí. E agora aqui está a vermena cifofêmia ou o Sherlock cifomacho. É um filhote de corujão orelhudo proveniente da Cerefalco, do Carlos Leão. Filhote lindo, super manso e fofinho que vai se juntar às outras corujas, Tote e Sofia. Então, continuem acompanhando as minhas páginas para saberem tudo sobre esse filhotão novo e bora corujar por aí. Um grande beijo a todos!